Quando começaram a aparecer manchas no corpo do Pedro Lucas, de 7 anos, a mãe dele ficou preocupada. Juliana levou o filho a um hospital em Macaé, no Rio de Janeiro, onde mora. E o diagnóstico foi leucemia, ou seja, câncer na medula óssea. O tratamento já dura 8 meses e a criança deve passar por um transplante de medula em breve. 8 meses de tratamento já, assim, está quase no final, só que assim, ele tem indicação para transplante, né? Só que ele já conseguiu do a dor e só está esperando chamar mesmo. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil e a segunda causa de óbito nesse grupo, atrás apenas de acidentes e mortes violentas. Só no ano que vem, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de 12.600 novos casos na faixa etária de 0 a 19 anos. E como os primeiros sintomas podem ser confundidos com outras doenças comuns na infância, o diagnóstico precoce pode ser decisivo para aumentar as chances de cura. Um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Inca e o Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, faz um panorama sobre os casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. Pela primeira vez, é possível estimar a taxa de cura para o câncer em crianças e adolescentes no país. Na faixa etária de 0 a 19 anos, a taxa de sobrevida é de 64%. Os índices são mais elevados nas regiões sul e sudeste do que no centro-oeste, nordeste e norte. Os dados mais recentes indicam que em 2014 foram 2.724 mortes por câncer infanto-juvenil no Brasil. A leucemia representa o maior percentual de incidência, seguida dos linfomas e tumores do sistema nervoso central. Segundo o Inca, o percentual de cura do câncer em criança é maior do que em adulto. São vários desafios. O primeiro desafio é que a criança chegue ao centro de tratamento com a doença em uma fase mais inicial. Hoje em dia, nós recebemos muitas crianças com tratamento já com uma doença muito avançada ao diagnóstico. Então, isso é uma coisa muito importante. Para isso, então, é necessário que haja acesso, maior acesso aos serviços de atenção primária, que a rede funcione melhor de atenção primária, secundária, terciária.